Pedro Maia, de 73 anos, estava internado desde o início de janeiro na UTI de um hospital particular de Vila Velha, onde tratava uma cirrose hepática. A doença foi descoberta há dois anos e se agravou nos últimos dias. O colunista mais antigo do jornal A Tribuna, com mais de 50 anos de história, era conhecido pelo brilhantismo com as palavras e pelo jeito despojado. Na coluna Cidade Aberta, falava sobre temas do cotidiano. Pedro Maia deixa dois filhos, esposa e quatro netos. Entre os amigos e colegas de trabalho, ficam o respeito e a admiração pelos anos dedicados ao jornalismo capixaba. E com certeza vai deixar muita saudade. A Rádio Tribuna, onde ele começou com sua crônica no jornal inicialmente, depois com a Rádio Tribuna, com a crônica do Cidade Aberta, depois na TV Tribuna, também como cronista policial. E atualmente escrevendo todos os dias a coluna Cidade Aberta do jornal A Tribuna. Eu tenho certeza que não apenas os telespectadores, como os ouvintes da rádio, os leitores do jornal vão sentir muita falta daquela brincadeira diária que ele fazia todo dia, porque ele era ímpar no que ele fazia. A Rádio Tribuna